Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a montar uma necessaire dos sonhos só com produtos nacionais. Eu já fiz essa versão aqui desse vídeo com maquiagens importadas, vou deixar linkado aqui na lateral e aqui embaixo. Então se você for viajar, tem lá a lista de compras dos sonhos só com produtos muito top pra você comprar. Mas hoje a gente vai falar aqui de produtos brasileiros, produtos mais acessíveis e que tem uma qualidade incrível, que são os meus favoritos. Então se você quer montar uma necessaire com 10 produtos top de marcas nacionais variadas, assiste o vídeo. Vamos começar pelo começo, o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é base. E eu sei que essa marca não é exatamente nacional, vou falar aqui de uma base da Mary Kay, que é uma marca americana. Mas vamos combinar que ninguém viaja e compra a Mary Kay, a gente compra a Mary Kay aqui. Então eu vou considerar, assim, Mary Kay, a Avon, algumas marcas desse tipo como nacionais. E vamos lá. Essa base é a Time Wise Matte Wear. Ela tem uma versão também que não é matte, que tem, assim, uma luminosidade, uma coisa mais natural. Mas essa matte é sensacional pra quem tem pele meio oleosa ou que fica oleosa durante o dia, assim, na zona T. Ela é uma base que tem uma cobertura muito boa, uma cobertura, vamos dizer assim, média, porém construível. Quer dizer que você consegue ir acrescentando mais camadas pra que ela fique mais forte, assim, que ela cubra mais as maquinhas, as manchinhas, etc. E ela é uma base que dura bem durante o dia, então ela não vai ficar oleosa, ela não vai derreter na sua pele. E mesmo sendo o acabamento matte, eu acho que ela deixa uma luminância, assim, na pele, um brilho bem de leve, bem natural, bem bonito. É minha favorita. Quando o assunto é corretivo, eu escolhi aqui o corretivo da Natura, da linha deles que chama Aquarela, então ele chama corretivo facial. E é dessa linha aqui, ó, tem umas embalagens meio rústicas. Esse corretivo, ele é muito, muito bom e ele é muito forte, então ele é um corretivo pesado pra quem tem espinha ou uma olheira mais difícil de corrigir. Ele parece muito com o corretivo famoso da Nars, que por acaso foi o corretivo que eu indiquei no meu vídeo de itens importados. Porque ele tem essas características de ser líquido, é muito forte, de alta cobertura, só que talvez ele fique um pouco oleoso durante o dia. Então, o próximo produto que eu vou falar é uma boa combinação pra esse aqui, mas é um corretivo muito, muito legal. Eu não selecionei nenhum pó facial pra falar aqui, eu acho que eu não conheço nenhum nacional que seja muito bom, porque eu sou muito fã de um da MAC. Talvez tenha sido o que eu indiquei no outro vídeo, não sei. Mas tem esse pozinho aqui que eu estou louca por ele, que chama Amarelinho e ele é da marca da Marina Smith, a blogueira. E ele é um pozinho muito fino, feito especialmente pra você passar na região abaixo dos olhos, que é a região onde você coloca o corretivo. Então ele ajuda a assentar o corretivo, a dar mais iluminação aqui. Como ele tem uma coisinha meio amarela, ele deixa essa área aqui menos roxinha, ele ajuda a deixar uma luminância mais bonita no rosto. E ele é um corretivo que às vezes eu até uso assim, um pouquinho no nariz e tal, porque ele ajuda a segurar a oleosidade também. Ele não é um pó pra você passar no rosto inteiro, mesmo porque é bem pequenininha a embalagem, não ia durar. Então se vocês tiverem uma sugestão de pó nacional muito bom, muito fininho, ótimo pra pele oleosa, aproveita e deixa aí nos comentários. Deem muitos pitacos porque depois eu aproveito as dicas de vocês também. Mas esse aqui eu já recomendo muito e ele é um produto que não tem concorrentes, então esse aqui é incrível. Ainda falando sobre rosto, eu já disse várias vezes que pra mim blush é uma coisa que não faz muita diferença, assim. Ele tem poucas variações, ele pode ser mais pêssego, mais rosa, mais malva. Pode ter brilho, pode não ter, mas é meio que é isso. Então o que me conquista muitas vezes no blush é a aparência que ele tem, se ele tem alguma coisa extra, tipo assim, se ele ilumina também. E eu escolhi falar dos blushes do Boticário, eu trouxe dois exemplos, porque são dois exemplos muito lindos e eu queria muito mostrar. O Boticário tem feito muito esses blushes aqui, mosaico, que são muito bonitos. Então dependendo de como você pega com o pincel, você consegue ao mesmo tempo colocar um pouco de bronze na pele, colocar um pouco de iluminador. Esse daqui que eu tô segurando nessa mão é da Make B, ele chama Palette de Blush, Solar Radiance. E esse outro aqui é da linha Cats da Intense que eles fizeram, que é tudo de gatinho e tem um gatinho desenhado, coisa mais fofa. Então entre os blushes nacionais eu vou ficar com os do Boticário. A pigmentação deles é muito boa, eles também tem muita variação de cor, você também encontra blushes mais convencionais, sem mosaico, e todos são muito bons. Próxima categoria, bronzer. Eu escolhi falar da paleta Bronze Divino Pó Compacto 4 em 1 de Eudora, que é essa aqui, ó. Ela é bem grandona, bem lindona. E eu acho essa paleta muito legal, porque ela tem quatro tons, então ela realmente é 4 em 1. Ela tem um tom aqui que ele é mais fechado. Por mim, assim, pra ela ficar perfeita, esse tom podia ser mais fechado, assim, mais cinzento do que avermelhado. Porque esse é o tom que eu consigo usar pra fazer contorno facial. Daí ela tem aqui dois tons que são mais quentes, que fazem você ficar com um bronze, assim, como se você tivesse pego um sol. E aí tem esse tom aqui que é super iluminado e que é lindo, que eu passo ele até um pouquinho mais pra cima pra ele dar um pouquinho de brilho também. Ou seja, ela é uma paleta, assim, que tem várias opções aqui, você consegue fazer contorno, dar brilho, etc. E eu acho ela muito legal, um dos produtos mais legais da Eudora. Eu fiquei em uma crise muito grande, porque é muito difícil você escolher um produto de uma marca quando você gosta de vários. Por exemplo, da Eudora, eles têm um rímel também que é muito legal, que é daquela linha Eudora Soul. Mas, assim, eu tive que escolher o melhor rímel, então eu escolhi o de outra marca. Mas eles são muito bons no mesmo nível. Então, é isso, assim, eu tentei equilibrar e pegar um pouquinho de cada, um pouquinho do melhor de cada marca. Pra vocês terem aí uma necessária recheada de coisas muito diferentes e muito legais. Hora de falar de boca, eu não sei de vocês, mas é um dos meus produtos favoritos, assim, batom. Eu acho que é o produto que eu mais tenho vontade de comprar, sabe? Passa um tempo, assim, dá vontade de comprar umas cores novas, uns efeitos diferentes. E no meu escolhido pra falar melhor marca de batom nacional, melhor marca, sei lá, batom pra você investir, que eu acho muito legal, eu escolhi falar da Tracta, ou melhor, agora, a T-Blogs, que é essa marca que faz batons com blogueiras. Os batons têm uma qualidade incrível, especialmente os batons mate, assim, eu tenho uma coleção de vários. E as minhas amigas me mandam e eu não consigo, assim, diminuir a coleção, porque todos são muito legais. Em especial a coleção, a coleção toda da Bruna Tavares, porque ela é expert nisso, ela faz umas cores muito, muito legais, que nenhuma outra marca faz. Então, então, aqui, eu escolhi duas coisas pra mostrar pra vocês. A que eu estou usando agora, que é o batom doll da minha coleção de hostilia. Tem sempre o link de compra aqui embaixo, tá? Eu tenho três batons com a T-Blogs. E tem esse aqui, que é o meu favorito do ano, da vida, talvez, que é o Siren, que é da Bruta Tavares, né? Que é uma cor, os dois são uma cor, assim, tom de boca, um coralzinho leve, esse aqui é um pouquinho mais rosado. São tons lindos, que vão com tudo. Mas também tem tons de roxo, de vinho, assim, sério, a T-Blogs arrasa muito nesses batons, eles são muito legais. O único lado meio chato é que você tem que comprar pela internet, porque a T-Blogs não vende em farmácia. A Tracta vende em algumas perfumarias, mas a T-Blogs não, infelizmente. Mas são os batons mais legais do mundo. E não tinha como não falar da onda do momento, que são os batons líquidos. Eu também gosto muito dos batons líquidos da T-Blogs, mas eu tenho usado muitos batons da Vult, que são muito bacanas. E eles têm umas cores muito bonitas, eu escolhi dois aqui pra mostrar. Então, são aqui os batons líquidos mate de longa duração da Vult. As cores que eu escolhi, eles têm que botar um número, né? É o 02, que é um tom, assim, meio cor da minha boca. E o 04, que é um rosa, levemente puxado, assim, pra azul, assim, muito gracinha. E essas duas cores aqui, das que eu tenho, são as minhas favoritas, mas eu tenho várias, eu acho muito bons. Eles duram muito bem na boca, eles ficam muito bonitos, é fácil de aplicar, assim, não fica craquelando muito fácil, não fica muito esquisito, muito dura a boca. Então, a minha recomendação de batom líquido é ir pra sua necessaire. Tão quase acabando, mais três produtinhos aqui pra mostrar pra vocês, pra gente completar essa necessaire dos sonhos com dez produtos. É da Avon, eu escolhi falar dos lápis, mas é um lápis específico chamado, acho que Impact, deixa eu dar uma olhada. É o Mega Impact, que são esses lápis aqui. É, eu sei que tem o preto, que tem o azul, eu não sei que cores mais que tem. Por mim, eles podiam fazer, assim, uma cartela incrível com muitas cores, porque eu ia querer ter todas. Esse lápis, ele é super macio, e ele é super pigmentado. Eu acho que não tem nenhum outro nacional que seja tão preto o preto, sabe? Aquele preto intenso, preto pra valer, preto de verdade. Então, ele é um lápis muito legal pra você fazer um delineado no olho, pra você fazer aquele olho esfumadão preto, que você precisa de uma base feita com lápis. Só pra deixar um lapizinho, assim, contenando na linha d'água de cima e de baixo. É um lápis que eu gosto bastante. A qualidade dele é muito próxima da qualidade dos lápis, tá? O Urban Decay, que pra mim, também são os maravilhosos, assim, do mundo. Eu devo ter falado deles na minha necessaire dos sonhos importada. Então, tá aqui, mega impact. Na categoria sombras, eu vou falar da Contém o Grama, porque eu tenho uma longa história com sombras da marca. Eles, antigamente, só tinham aquelas sombras de potinho, que eram sombras soltas. E eu tinha uma coleção nessas sombras, assim, eu tinha, sei lá, caixa de sapato cheinha dessas sombras. Mas, hoje em dia, as sombras deles, que eu acho que são as mais legais, eles lançaram há pouco tempo essa paleta, que chama, acho que, Color Me. Não sei se tá escrito aqui, mas é uma paleta que você mesma monta. E aí, gente, não dá pra ser mais perfeito do que quando você mesma escolhe as cores e os acabamentos dos produtos, né? Então, você consegue comprar as sombrinhas, assim, seja mate, seja com brilho, glitter, cintilança, etc. E você monta a paleta a seu gosto. Essa paleta que eu tenho aqui, eu ganhei deles, mas quando der, eu vou comprar uma paleta que só tem sombra. Porque eu não gosto muito dessa história de, assim, estojinho de maquiagem. Pra mim, é uma coisa meio de criancinha, sabe? Aquele estojinho que vem com batonzinho, blushzinho, nananã. Eu gosto de paleta de sombra. Então, eu vou comprar uma que só tem sombra aqui embaixo também, e deixar ela bem lindona, cheia de cores. Colocar aqui uns tons mais escuros, tal, pra fazer maquiagem tanto pra dia quanto pra noite. Essa minha já tá com uns tons ótimos, aqui tem um marronzinho perfeito pra fazer esfumado, tem uns tons mais de nude. Então é isso, assim, eu acho que se eu for recomendar pra vocês hoje em dia uma paleta de sombras muito legal, eu diria que essa aqui é incrível, porque é ao seu gosto, né? Se você quiser fazer tons marronzinhos, tons rosados, tons pretos, assim, ou tudo colorido, você que manda. E chegando ao nosso último item dessa necessaire maravilhosa, cheia de coisas incríveis. Eu não tinha como falar desse produto, porque essa máscara atualmente é a melhor máscara do mundo. Mesmo se eu comparar com máscaras caríssimas, máscaras da Lancome, nananã. Não tem máscara como essa, que é a máscara volume, alonga, curva, define. Chama Máscara Divina da Candice Berenice. Ela é muito incrível, porque ela é durinha do jeito que eu gosto, né? Ela tem aquele pincel, assim, bem separadinho, bem durinho. Então eu acho que esse pincel deixa os fios bem separadinhos, bem curvados e bem longos. Ela não dá um super volume, então muitas vezes eu uso essa máscara. Depois eu faço uma segunda camada com uma máscara que tem o pincel mais bagunçadinho, mais de volume. Mas ela dá um realce incrível aos cílios, ela deixa eles bem levantados, assim, bem lindões, bem compridos. Então eu já tô, no meu segundo potinho, eu já tô vendo que esse aqui, ó, não vai durar mais de uma semana, então eu já vou comprar mais um dele. A Candice Berenice lançou, junto com essa máscara, mais uma de embalagem verde e uma de embalagem amarela. Elas também são muito boas, mas essa daqui, minha amiga, é a máscara. E esse foi o meu top 10 maquiagens nacionais aí pra uma necessaire dos sonhos. Eu quero muito que vocês digam, se vocês curtiram, dá um joinha pra mim se você achou o vídeo legal. Compartilha com suas amigas, pras suas amigas que tão começando a montar nesse set, tão procurando os itens mais legais. E claro, deixa aí embaixo seus pitacos, as suas sugestões, as suas maquiagens nacionais favoritas. O que você acha que faltou nessa lista? É claro que além desses produtos eu gosto de vários outros das marcas que eu citei. Mas eu tinha que escolher um de cada pra ficar uma coisa bem diversificada. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!